Mãinha, ó pra aqui Comeram todo o meu chocolate, não deixaram umzinho pra mim? Foi a senhora que comeu meu chocolate Me dá isso aqui que eu vou dar um jeito pra você Morri Toma Como é que foi isso, hein? Mas eu acho que eu perdi a vontade Pode ficar Vou pegar uma escova Vou pegar uma escova Vou pegar uma pasta e colocar na escova Vou colocar a pasta de dente Vou escovar os dentes Vou escovar os cabelos Escovar os dentes, menina Ops